É o que está dentro, não o que está fora. Porque o que está fora nem vai, mas o que está dentro já tem que durar pra sempre. Isso aí ele aprendeu comigo. Continua. Sentimento, amor, carinho, fé, esperança, isso tem que durar pra sempre. Porque dinheiro, você tem dinheiro, você tem muito dinheiro. De repente a inflação vem, você acaba, não sei o que, vai embora. Então preserve as coisas dentro. E se você tem muita coisa pra lidar que está dentro de você, dê mesmo. Dê, ore por mim, pra minha família. Tchau, eu quero te dar esse relógio que é pra lá que toda a sua vida virou. Entra. Entra. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.